Foi aprovada nesta Casa de Leis, na sessão de hoje, mais uma moção de minha autoria, moção de nível estadual, que prevê a atenção e os cuidados à saúde mental dos profissionais de segurança pública, sejam eles militares, civis, guarda municipal. Nós sabemos o quanto esses profissionais sofrem com as dificuldades na violência que eles encontram nas ruas, as dificuldades salariais, a falta de convívio familiar, entre outras dificuldades. Portanto, todo e qualquer assunto e defesa que seja favorável aos profissionais de segurança pública, eu vou lutar por isso através do meu mandato e vou dar todo e qualquer apoio. Muito obrigada a todos e fiquem com Deus.